No dia mundial da atividade física, comemorado em 6 de abril, essa turma do centro de referência do idoso, que fica no hospital do Mandaki, na zona norte de São Paulo, mostrou que por aqui não tem moleza não. Logo cedo, eles já estavam lá para se exercitar, deixando o sedentarismo bem longe. O sedentarismo é um mal da modernidade. O sedentarismo causa, por causa da inatividade, problemas de aumento de peso, baixo condicionamento físico, vai levar a uma baixa autoestima, e aí começa o aumento do peso, a obesidade aparece, problemas como hipertensão, diabetes, a síndrome metabólica, o cúmulo de gordura na parte abdominal. Aos 70 anos, dona Levina mostra que tem disposição de sobra. Ela faz exercícios há cerca de 3 anos, e viu a sua vida se transformar depois disso. A mudança mais radical foi na balança. Eu estava pesando 102 quilos, e eu passava nas lojas, passava nos lugares assim, muita tristeza, porque não podia comprar uma roupa, não podia comprar nada, né? Não pode esquecer de praticar atividade física, que é o que nos movimenta pra caramba, né? E nos ajuda muito, né? O CRI Norte promove uma série de atividades que incentivam a prática de exercícios físicos, além da caminhada. Com 62 anos, a dona Regina já pegou gosto pela prática. Eu quase não saio de casa, agora eu saio, venho, encontro com as minhas amigas, aqui a gente sai, depois fomos tomar um café todo mundo junto, entendeu? Melhorou em tudo, graças a Deus. Pra fazer atividade física, você pode fazer em casa, né? Assistindo televisão, por exemplo, as novelas, os jogos de futebol, é possível você fazer atividade física. Mudar os hábitos, né? Em relação ao trabalho. Então, dentro do trabalho, evitar os elevadores, usar as escadas. Descer um ponto antes do ônibus, né? Do seu local de destino, pra poder caminhar mais. Esses são alguns hábitos que você vai trazer melhor condicionamento pra sua vida, pra sua saúde.